Música Pelo Senhor marchamos sim O seu exército poderoso é Sua glória será Cristo em toda terra Vamos cantar O canto capital Glória a Deus Vencemos a amar Toda a alma Toda a alma É vencer a amar O nosso general é Cristo Servimos os teus fatos Nenhum inimigo Nos desistirá Toda a alma O nosso general é Cristo Servimos os teus fatos Nenhum inimigo Nos desistirá Com nós Dentro do Messias Achamos sim Em suas mãos A chave da vitória E nos leva a consumir A terra prometida E vamos cantar E vamos cantar Vamos cantar O nosso general é Cristo Nos desistirá Nos desistirá Nenhum inimigo Nenhum inimigo Nos desistirá Nenhum inimigo Nos desistirá Nenhum inimigo Nos desistirá Aleluia! 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 Aplausos! Aplausos!